eu vi uma entrevista do seu irmão várias entrevistas daquele UFC aqui do Brasil o primeiro UFC que teve no Brasil do primeiro ele quer problema ele quer problema do 17 e meio que bagunça como é que foi essa organização foi uma desorganização foi uma bagunça 98 98 o Mário eu dava lá na fórmula maior academia do Brasil primeira academia dentro de um shopping academia maravilhosa e o dono Manéco Carrano chegou e falou quero trazer o UFC pro Brasil eu liguei pro Mário e falei Mário o Manéco quer trazer o UFC pro Brasil aí o Mário falou como eu faço? eu falei não sei se vira desliguei o telefone aí o Mário começou a correr atrás chegou no Dan Savern o Dan Savern levou o Mário pra assistir um UFC o Mário foi pedir um pôster tava com um cartão enfiou no bolso o Mário depois foi ver o cartão era o cartão do Bob Myrovich presidente do UFC sócio do Horium o Mário ligou pro Bob e falou Bob quero levar o UFC pro Brasil aí o Bob falou você sabe quantas pessoas me ligam todo dia pra levar o UFC pro Brasil? várias ele falou mas você me ligou no dia certo porque eu tava pensando no Brasil agora e aí foi que começou a ideia depois de duas semanas o Mário tava no Brasil com o Bob Myrovich e foi aí que eu recebi o Mário o Bob Myrovich lá e começamos a a fazer toda a logística levei ele na Ípica de São Paulo levei ele no São Paulo Futebol Clube aí levei ele no ginásio da Portuguesa onde nós tínhamos feito o Brasil Open Fight com Roberto Leitão da Luta Olímpica e o Marcelo Portinari e o Júnior Pignatari foi o cara que botou a grana aí ele falou ó o melhor ginásio é esse da Portuguesa e aí começou toda a tramitação legal através da da Trafic Trafic foi aí que o Batarelli né que o Batarelli era o cara muito ligado a Trafic e aí começaram a organizar e aí nós começamos mas na época eram dois moleques eu e meu irmão que jogamos a moeda pra cima e aconteceu tanto que o Bob Myrovich falou como é que eu posso te recompensar Fernando eu falei me deixa arbitrar uma luta ah eu ia perguntar isso aí ele me deu duas lutas preliminares uma foi do Túlio Palhares e a outra eu não lembro o nome e essa foi a minha compensação de ter feito tudo o que eu fiz foi bom foi bom é então e aí que eu cheguei pro Mário e o Mário eu falei Mário você devia arbitrar lá velho vai lá e mete a cara foi aí que o Mário chegou pro John McCarthy e falou pô como é que faz pra ser árbitro aí ele falou ó vem aqui que estamos precisando e o John McCarthy foi o mentor do Mário na arbitragem e você também já é árbitro né Fernando sim então mas aí eu comecei desde cara quando tinha como é que chamava não sei se era o VC no Rio de Janeiro no Metropolitan eu vivia trazendo os americanos pra ir lutar e eu pedia falava que era arbitrar e aí eu sempre arbitrei desde aquela época é o IVC do Bartarelli também não o Batarelli era arbitrar o Batarelli não deixava ninguém fazer nada né o Batarelli batia esse canteio e corria pra cabecear é o Didi Mocó no filme dele é é é é ele mesmo e agora botou a peruca nova então tá bonito o Fernando e as histórias aí cara dos bastidores alguma boa pra gente ou não cara bastidores desse UFC foi foi brabo cara porque cheguei no hotel o Victor não saia do hotel e o Carlos se espumava e de repente saiu o Álvaro Romano meu irmão o Victor não vai lutar nossa falei como assim cara não tá bem não tá bem aí fui lá falei Victor vem aqui vamos fazer um negócio e comecei a conversar com ele pô você do Brasil do mundo entendeu aquela o o o do do UFC é seu cara ninguém pode aí comecei a conversar com ele falei vamos fazer o seguinte eu vou te levar no meu carro particular eu tenho acesso onde ninguém tem pelo ginásio eu boto você dentro do camarim e ninguém vai te ver ele falou tá bom aí entrou eu Carson o Victor e o Álvaro Romano entrei de carro fui lá no ginásio botei num num vestiário só pra ele peguei um cara da polícia falei vem cá tranquei a porta deixei ele trancado dentro do 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 vestiário sem ele saber falei não deixa ninguém sair daqui até eu voltar e aí o Victor ficou lá todo mundo conversando com ele e aí foram os oito metros de porrada que todo mundo conhece e vem cá por que que aconteceu o que aconteceu com ele o que você acha que aconteceu com ele cara eu acho que é a pressão psicológica né porque o Wanderlei chegou muito confiante e as histórias de bastidores que as pessoas começam a mandar recado isso é uma coisa que ninguém vê e só a gente que tá lá sabe dentro do hotel então passava um do time dele e falava porra chegou aqui cheio de vontade vai vai arrancar a cabeça do Victor fora fala pra ele que a hora que ele quiser eu pego ele se quiser e começa aquelas coisas né a pressão psicológica eu acho que o Victor sentiu um pouco essa pressão um pouco não bastante né eu tô sendo generoso e eu acho que eu acho que isso também é a luta como foi né aqueles oito segundos quantos segundos foi aquilo lá uma loucura trinta segundos oito metros de porrada é eu acho que foi reflexo de um cara que tava contido lá com aquele sei lá receio medo aí ele saiu que nem um maluco eu vou acabar com isso aqui de uma vez ou vou morrer a hora que ele acertou a porrada a primeira porrada ele até fala né na entrevista dele a hora que ele acertou a primeira porrada ele não parou mais que loucura foi tão emblemático essa luta que ninguém sabe das outras lutas né eu por exemplo não me lembro de nenhuma outra é como é que é não ele fez outras boas lutas mas essa daí foi certamente a luta mais foi essa luta que projetou o Victor Belfort né pro estrelato foi essa não eu digo assim eu digo o evento eu não lembro das outras lutas não lembro das outras lutas é eu acho que Frank Shamrock e Jeremy Horn é uma das lutas que me marcaram também porque eles caíram no meu pé e tinha uma briga entre eles fora que um começou guspindo o outro e ninguém viu o Shamrock guspindo na cara do eu acho que era o Jeremy Horn e chamando ele de nome que vou pegar sua mulher e vou fazer isso e tal soco na cara foi pesado o negócio enfim depois que depois que terminou aí a luta como é que você tem alguma algum bastidor pra contar do Vanderlei como é que ficou o negócio pessoal da da chutebox cara não porque eu não vi né eu não depois depois disso aí é foi tirar as coisas do do ginásio é porque assim a gente não tinha nem transporte pra levar os atletas chegou na hora pra tirar os caras do hotel primeiro que não tinha Ring Girl aí como a gente tava na Rua Augusta nós começamos juntar a Ring Girl da Rua Augusta cara Brasil muita maluquice muita maluquice Brasil essa parte o Fernando não podemos nem né não podemos nem pedir muitos detalhes já ficou claro já ficou claro mas aí eu tinha um aluno o Fernando Rigobelo que era modelo que ele era casado com a Monique Evans sim ele tinha gente eu falei Rigobelo me salva velho aí ele mandou umas menininhas lá muito bonitas aí salvou as Ring Girls aí chegou na hora tinha que encostar um ônibus pra levar os atletas cadê não tinha ônibus aí taca Fernando e Mário ir pra rua ligar pra aluno ó vem pra cá agora vai levar os caras pro o evento aí meus alunos começaram a vir de carro levaram os caras principais aí o resto eu parava as combos de lotação nossa começava a enfiar o staff do evento mulher técnico cara que loucura e deu certo cara o evento saiu que legal fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de Jiu Jitsu pesquisador da história do Jiu Jitsu vale tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema eu estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu Jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo do Jiu Jiu Jitsu A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL